Oi, eu sou o Borobura, eu sou literalmente a pessoa mais influenciável digitalmente. Eu vejo literalmente qualquer coisa na internet, já quero fazer igual. Eu vejo qualquer pessoa testando qualquer coisa na internet, já quero comprar. Eu vejo os vídeos satisfatórios das pessoas fazendo coisa aleatória, já quero comprar também, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que eu sou uma pessoa facilmente influenciável. E tá tudo... Brincadeira, não tá tudo bem. Conta bancária fica com... Mas enfim, bora pro vídeo de hoje, família. Coisas que o TikTok me fez comprar. Vamos ver se tem coisa útil também, que é o negócio do Mário já, ó. O que que... Oi! Calma, o que que é isso? Ai, que da hora. Você faz um negocinho igual o Mário. Ah, é pra falar... É pra falar que tem alguém no banheiro. Ué, gente. Ah, é da... Não, é bonitinho, é bonitinho. Mas é assim, preciso disso na minha vida? Eu não preciso. Mas o intuito do vídeo não é precisar, é querer comprar. Eu quero comprar e eu compraria essa desgraça. Eu, meu filho, não é eu. O que que é esse... Mano, tem... Mano, o cara tem um garfo que expande em 5 metros de distância. Beleza, ó. O cara vai pegar da pessoa do lado. Ah, não, mano. Não é possível. Mano, olha aí isso, cara. Não. Isso é... Pra quê? Como dar em cima das pessoas. Olha. Mano, não é possível. Não é possível. Tá. E a pessoa não tá vendo. Beleza, hein? É o roteiro da série da YouTube. Isso aqui que eu não tô entendendo. O que que é isso aqui, ó? Pelo amor de Deus, gente, ó. 100% legítimo, gente. Ah, só agora que ela percebeu. Só quando saiu uma batatinha ali, o cara já tinha colocado o garfo. 5 horas depois o cara percebeu, ó. Beleza. Preciso de um negócio desse na minha vida? Eu não preciso. Quero, quero. O que que é isso aqui? Cílios postiços. Gente, eu nem uso cílios postiços, mas eu quero. Olha. Não, mas daí não fica pesando o negócio no óculo, no olho, mano. Até cílios postiços eu sinto que meio que pesa o olho, não é? Não é uns bagulhacinhos meio que pesa, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Olha. Não. É legal. Põe no negócio de uma festa, numa balada, entendeu? Mas, meu Deus do céu. Imagina eu ficar com a noite inteira com esse negócio aqui. Muito obrigado, tá? Não vou estar tendo. Pretty Hertz, mas nem tanto. Meu Deus. What the... Mano, a pe... Não. Que isso? Mano, eu quero isso agora, imediatamente. O que que é isso aqui? É tipo um Tesla? Olha. Olha. É uma casa. É literalmente uma casa. Tem até TV o bagulho, mano. Olha que tem cortina, tem teto solar, que é tipo clarabói. Olha aqui. Mano, é possível um bagulho desse... Olha. Ainda tem, ó. Ar-condicionado. Celularzinho. Gente, mas se eu já não consigo manter minha casa arrumada, imagina um carro desse que você tem que amontar um monte de coisa em literalmente dois metros quadrados, tá ligado? Aí você... O que que é isso aqui? O cara tá tentando vender coisa. Até na China tem gente... Ah. Ela pediu, tipo, delivery, mano, no carro. Como assim? Ela coloca qual é o endereço, mano? Tipo, ela manda a localização no Zap pro cara do restaurante. É isso? Não tem jeito. Aí você vai lá, bota ali, ó. Negócio da TV. Deita aqui, ó. Temático do Kirby, ó. Tem até tomada. Beleza. Tem tomada no carro da pessoa aqui. Tá assistindo um Doramin ali, ó. Agora vamos ver o que ela vai comer. Que ela vai fazer, sei lá, features ou não. Gente, é tudo... É tudo a... Mono... Eu ia falar monocr... É tudo monocromático, cara. Olha isso aqui. É tudo rosa. O que que é isso? Ela botou um timer de cinco minutos pra comer? É isso que ela tem que fazer? Meu Deus. Ela vai fazer o skincare no pé. Mano, não é possível. Tem... Olha. Bef Bomb no pé. Olha. Não, não é possível. Tudo isso dentro do carro. Onde é que ela vai jogar essa água? Ela vai jogar lá... Vai poluir lá a rua. É isso que você tá falando? A pessoa tá me assistindo o vídeo no... Mano. Essa daí não tem milpia, né? Porque se eu tivesse que assistir um vídeo dessa... Desse tamaninho, com essa distância, eu já não ia conseguir... Não ia conseguir nem ver o celular. Imagina a tela. Mas beleza. Aqui isso aqui, ó. A pessoa já me colocou mais um negócio ali, ó. Ela parece aquela de Haifei, tá ligado? Aquela minha da China que tem um monte de gadget em casa. Maluco, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, tem dois tetos solar o carro da mina, mano. Olha isso aqui. Tem um teto solar da frente e um teto solar de trás, velho. Por que eu só não abro o celular aí? Aí abriu, ó. De boa. Aí fechou de novo. Meu Deus do céu. O que é esse aqui, ó? Borsinha que cabe só o celular. Aí tem cama também, ó. De boas, ó. Já era. Fechou. Mano, mas é da hora esse carro, tá? Eu queria um carro desse. Eu não sei nem que modelo que é esse aqui, mas eu queria. Eu, hein. TV do futuro que do... Que isso? A TV dobra? Que... Desapareceu. É isso. Meu Deus. Mas pra que isso, gente? Pra que isso? Eu não faço a menor ideia, mas deve ter alguma, né? Ah, eu quero fazer que a minha TV suma. Eu quero que a minha TV suma agora. Aí você clica o botão TV só. Me dá a hora, viu? Que... Mano. Que isso? O cara tem a... Mano, não é possível. O cara fez uma mesa DIY. O cara fez uma mesa DIY pra jogar na rede, mano. Não é possível um bagulho desse. Mas a coluna vai ficar como, mano? Pelo amor de Deus. Olha. A coluna deve ficar horrível também, mano. Olha aqui. O cara tem que ficar assim, meio corcunda, tá ligado? Pra jogar. Eu pensava que já ia ser aquela escadera que vende no AliExpress, tá ligado? Que custa 30 mil reais. Bota aí, editor. Cadê Scorpion Gamer? Um negócio assim que tem lá. Não, o brasileiro vai na rede mesmo de casa. Pelo menos a gente dá um ponto positivo pela credibilidade. O que é isso aqui, mano? Lawyer's Shoes. Sapato de advogado? Não entendi. Mano, o sapato tem uma gravatinha, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha, tem até blazer o sapato. Meu Deus do céu. Coisa feia, mano. Não, esse daqui eu não queria comprar, não. Tô suave. Vou tá passando pro próximo. Double and give to the next person. Mano, o cara tem um banco... O cara tem um banco móvel, velho. Não é possível. Mas o bagulho é mais desconfortável que se ele sentasse no chão. Por que ele não sentar no chão só, né, mano? No chão fica mais suave, mas beleza. Uma mala quadrada. Esse aqui que é aquelas minas lá do gadget chinês lá, velho. Olha isso aqui, ó. Lá na Ásia, né? Tem que tirar o sapato. Olha, tu bota um tênis pé. O que é isso aqui? Bota um negócio pra tirar o chulé. É isso? Olha lá. Ah, não era uma mala. Era tipo um... Um carrinho de feira. Olha, que dobra que vira um caderno. Legal. Tá, ela vai lá. Meu Deus do céu. Tem um negócio que gira dentro da geladeira dela. Gente, é muita complicação. Muita complicação. É muito B.O. O que é isso aqui, ó? É abastecer uns snacks. Olha, tem a sabonete que faz espuminha. Desenho de espuminha. O que é isso aqui? Gente, a lixeira automática da Giifei também. Que daí... Não, esse aqui é útil. Esse aqui é útil, mano. A lixeira, ela faz um lixo... Ela pega o lixo automático? Como assim, gente? Eu preciso de um negócio desse. Aqui, ó. Já fez... O que é isso aqui? É batata doce, gente? Meu Deus do céu. Ah, ela vai fazer uns chips, né? Beleza. Tá, chips caseiro. Que dá pra comprar pronto. Mas beleza. Tá tranquilo, ó. Botou lá no Air Fryer, ó. 20 minutinhos. O que é isso aqui, gente? Pra que é uma luminária dessa? Touch, ó. Mano, é da hora, tá ligado? Mas é uns trambolhos assim que você nunca vai usar na vida. Provavelmente você só vai usar se você fizer vídeo igual essa mina, tá ligado? Mas tipo assim, de resto... É o Rodinho Power Lift Super Ultra Pro Max, mano. Olha aqui, ó. Tira sujeira, tira tudo. O que é isso aqui, ó? Ah, e ele... Ele meio que se espreme em si próprio. Gente, mas tipo assim... Nunca vou usar um bagulho desse na minha vida, tá ligado? Mas tranquilo. Legal, legal, legal. Ah, não, mano. A tampinha do bagulho virou um game, velho. Não é possível. Olha aqui. Cadê? Mas o que vai chegar no final? Vai acontecer o quê, gente? Calma aí. Winner. Ai, dá pra ganhar. Dá pra perder. Meu Deus, o cara ganhou. Beleza. O que é isso aqui, ó? Ai, dá um... Ah, dá um punhadinho de amendoim também. O que é isso aqui, gente? Ai, aquele negócio... Nossa. Nossa. Esse aqui foi satisfatório, tá? Quero comprar um... 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 Desculpa, gente, só sei falar inglês. Não, como é que fala? Um... Vai pro próximo, vai pro próximo. Não sei falar essa desgraça em português. O que é isso aqui, ó? Eu tô desenhando o quê aí. Vai com calma, gente. Já passou... É, 11h40 ainda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O cara vai... Eu não entendi o que o cara tá fazendo. Olha. É tipo... Nossa. Mas imagina quantas horas que não demorou pra fazer um negócio desse. Imagina também pra você não derrubar o negócio ali. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é tipo dominó a versão dos 50 anos mais, entendeu? Dos véio, mano. Será que vai chegar até o final e dar certo, gente? Porque se der certo, meu Deus do céu. Aí chega no final, cara. Putz, esqueci de gravar. Família, esqueci de gravar aqui. Faltou um copo ali. Faltou um copo ali que me deixou um tanto quanto incomodado. Mas tá, beleza. Vamos pro próximo aqui. Ah, é uma TV móvel. Mano, eu quero um bagulho desse, tá? É uma TV móvel. Olha isso aqui. Que você pode... É tipo um tablet gigantesco. Você pode levar pra banheira, pro banho. Ó, na mesa do bagulho, ó. Mano, esse aqui é da hora, tá? Esse aqui é da hora, mano. E é touch ainda, velho. Eu já pesquisei pra comprar aqui, mas não tem. É, é, é. Mas ia ser louco se tivesse, né? Fala aí. Que que é isso aqui? Que que esse... Que que esse... Que roupas são essas, velho? Meu Deus do céu. Olha. O cara tá há 40 anos tentando colocar aqui. Nossa, mas que aflição. Já tá me dando aflição, gente. Nossa. Não sei como esse cara tá de boa aqui, ó. Imagina, tudo pegando assim. Olha, não dá, não. Dá, não, 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 não. É... É, como é que fala? É drums? É... Bateria invisível. Como assim, velho? Como assim bateria invisível, mano? Não, tá... Mano, não. É mentira isso aqui. Não é possível. Não é possível. Olha. Não, não é... É tão... É tão... É impossível que vocês já estão precisos assim. O bagulho é... Ah, não. O cara tem um bagulho que faz coisas de... Mano, o cara... O cara tomar, ó, faz... Automaticamente... Mano, esse cara aqui é um gênio, tá? Olha aqui. Cadê? Não, não é possível um bagulho desse. Olha. E sai de novo como se nada tiver... Mano, não é possível. E ainda é por arexar. Arexar, faça um... Durinca... O que que é isso aqui, ó? Melhor coisa que eu comprei sendo adulto. O que que é isso aqui? Dá pra comer... É tipo sucrilhos que dá pra comer junto com... Eu quero um bagulho desse. Eu quero um bagulho desse. É necessário? Não é necessário, mas eu quero. Privada gamer de motoquinha, velho. What up? Olha esse aqui, mano. Que isso? E ainda se você acelera na moto, bagulho da descarga, mano. What up? Mano, sério, meu. Meu Deus do céu. Olha o tênis do cara. Ó. Tênis que amarra sozinho, ó. Ah, não. Esse aqui é da hora? Deve ser prático esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é legal. Gostei desse aqui. Esse aqui não achei tão inútil assim. Beleza. É o... A jaqueta da bala, hein? Certeza que é da bala, hein? Ó. Mano, o que é isso? Parece aquela... A menina dos incríveis, tá ligado? A baixinha lá. Não julgo. Só que duvido que alguém vai sair com um negócio desse na rua. Deve ser a maior cara e ficar arrastando no chão. Imagina, tem que lavar. Uno gigantesco da terceira idade das pessoas que não enxergam, mano. Você não tem um celular com tudo isso. Mano, as pessoas tão jogando um Uno gigantesco, cara. Ah, é pra não cair o celular na cara, velho. Mano, é meio inútil, tá ligado? Porque, tipo assim, eles... Mano, tem um sensor que faz com que o bagulho não caia na sua cara. Mano, mas daí tu tem que só ficar nessa posição, tá ligado? É legal, engraçadinho, beleza. Mas não é útil, mano. O tio vai estar me desculpando aí, tá? Ah, é... Patinete eletrônico. O que é isso? Uai. O que é isso? Não, mas eu quero um bagulho desse, velho. Mano, ele anda sozinho pra frente. É tipo um hoverboard, só que tipo individual, é isso? Não entendi direito, mas beleza. O que é isso aqui? É pra levar roupa na viagem? O que é isso? Olha! Meu Deus do céu! Nossa, ela botou sem dobrar nada e ela... Oxi! E ainda vira uma... Mano! Meu Deus... Não, esse aqui foi gênio, tá? Vou começar a fazer um negócio desse e vender aqui no Brasil. Mano, o que que... Não, não é possível. É pra colocar no pulso, mano? Que isso? Ah, mano... Pra quê, velho? Pra quê, velho? Eu sou mais do lance raiz, tá ligado? Que a gente pegava a canetinha e desenhava o relógio no braço. Enfim! Esse foi o vídeo de família. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. E se você quer alguma dessas coisas, eu vou mandar um pra sua casa. Brincadeira. Senão eu vou ter que gastar 300 trilhões pra mandar pra todos vocês. Mas enfim, deixa o like aqui embaixo se você não quiser acordar calmo amanhã. Se inscreve no canal pra gente chegar no 7 quadros. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau e... Nha!